Pelo bem do Brasil Está raiando um novo tempo Diminuindo o sofrimento Da nossa pátria Mãe gentil Amor pela nossa bandeira E por nosso país Que faz o povo brasileiro Pra sorrir mais feliz Amor pra amor da nossa vida Pra gente crescer Amor de quem leva o Brasil Dentro do coração Do verde e amarelo Que veste essa nossa nação Amor ao que eu sinto Feito por você Brasil Brasil Brasil